...dele lá, alguma coisa, pra ele sair da cola? Toda hora, do nada, eu saio pra ir no banheiro, tipo, sei lá, qualquer coisa, eu vou pegar água, e quando eu volto, ele tá lá, sentadinho na cadeira, assim. Aí o Victor, sai daí! Aí ele, tchau, chat, não sei o que, não sei o que lá. Você faz live, basicamente, jogando, então? Eu faço live jogando e eu converso muito com o chat. Tipo, tem lives que às vezes eu fico 4, 5 horas só conversando com o chat. Uma hora jogando e 4 horas conversando. Tipo, sei lá, tem vezes que eu faço live só jogando também, tipo, 5, 6 horas só jogando, mas eu gosto muito de dar atenção pro chat, tá ligado? Tipo, um bagulho que eu acho legal de live é essa interação com o chat. Tipo, você tá o tempo todo ali conversando com eles, isso eu acho, tipo, muito legal. Real. Deixa eu entender a sua cabeça hoje, assim. Não, é verdade, porque quando eu tinha 17 anos, sei lá, não pensaria nunca em jogos, assim. Quando eu jogava, tipo, todo mundo se irritava. Também é outra época, né? É, agora eu tô pensando, tipo, você pensa numa faculdade, você pensa em algo no futuro, assim, que não... Tudo tem a ver com jogos agora, tudo tem a ver com internet. O que você pensa pro seu futuro ou não? Você tem alguma outra parada? Cara, então, antes de eu começar a trabalhar com internet, eu queria ser designer de interiores, que é, tipo, decoradora chique, assim. Falando por cima. É, emendava junto com arquitetura. É, emendava, emendava. Só que aí, sei lá, eu acho que eu comecei a explorar esse ramo, eu acho que se eu fosse fazer alguma faculdade era pra especializar em alguma dessas áreas, sabe? Pra mim, realmente, saber exatamente onde eu tô entrando, o que eu tô fazendo e tal. E, sei lá, eu acho que não chega nem se é dentro de jogos, mas dentro, tipo, de pensar em crescer na internet, tipo, monetizar a sua imagem, saca? E, sei lá, às vezes nem é tanto sobre dentro de jogos, enfim. Mas dá pra você monetizar jogo também, isso é muito legal. É, eu falei jogo só porque é o ramo que você tá agora, assim, né? É? Tipo, no fato, a imagem mesmo na internet. Sim, sim. Tipo, ganhar o dinheiro com a sua imagem. A sua imagem, você é só no arca. Exatamente, exatamente. Isso, eu tenho, tipo, um foco bastante nisso. Hum, entendi, agora o design de interiores já era. Ah, se tudo der errado, vamos estar voltando aí pro design de interiores. Não, mas não vai der errado, se você só tá indo bem agora, a tendência é só crescer, né? É, eu falei só pra zoar mesmo. Só pra zoar, é. Mas quem sabe uma hora faz uma faculdade, vai lá, sem pretensão nenhuma. Quem sabe eu goste, né? Pelo menos, tem alguém que faz uma mesa e troca por outros computadores, né? Os dez já tem, já. Mano, eu precisava trocar esse celular. Alguém que troca uma mesa por um celular novo aí. Troca, eu vou mandar as fotos da mesa que ele fez, que ele faz. Tá aí o convite. Não, é só pra... Só pra... Só pra no rolo. É, é meu amigo mesmo. Ah, só pra querer saber que tá bom. Nossa, mas esse rolo é muito aleatório. Imagina, você fala assim, como você conseguiu o seu computador? Eu troquei por uma mesa. Tipo, do nada, tá ligado? Ó, celular? Você que tem uma mesa aí, pode ir nessa loja aí na Handler, que eles trocam lá uma mesa por celular, viu? Eles trocam iPhone... Confia! Confia! Eles trocam iPhone usado por iPhone novo, mas lógico, basicamente, no preço certo, né, gente? Não vai querer chegar lá com seis. Isso aí com 13, né? Com 13S. Vai dobrar assim, tá ligado? Tá, não dá. Tá, não dá.